De acordo com informações de funcionários, o autor chegou armado, rendeu a funcionária e roubou a gaveta da caixa registradora, levando todo o dinheiro. Após a ação, fugiu a pé por este pasto, que fica localizado em frente ao supermercado, que dá acesso ao Jardim Rio Branco e outros bairros. Alguns testemunhas viram o sentido de fuga desse cidadão, a polícia foi acionada, rapidamente chegaram algumas viaturas e conseguiram localizar o cidadão, detê-lo e ele confirmou. Com ele foi encontrado um simulacro de arma, ou seja, uma arma de brinquedo e localizar também a gaveta da caixa registradora com a quantia subtraída. De acordo com a polícia, o infrator já tem passagens por causa de outros crimes de furto, roubo e tráfico de drogas, quando era menor. Essa foi a sua primeira prisão após a maioridade. Confessou, tendo em vista também que tinha filmagens da ação dele, inclusive na data anterior ao fato, a gente teve outro assalto, que tem forte suspeição que seja o mesmo autor pelas características e pelo modo de atuação. Foi no supermercado Mantiqueira, na Vila Magaioto. Sim, ele é oriudo do estado de São Paulo, mas já tem tempo que está aqui. É de uma família de delinquentes e já tem passagens pela polícia por outros delitos. Preso em flagrante, encaminhada à delegacia e depois ao presídio local.